Mais uma questão. Considere as matrizes quadradas com duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas quadradas. Cus elementos são escolhidos no conjunto. Menos 1, 0 e 0. Uma matriz com essas características, em que a soma de todos os seus elementos é positiva. A letra A pode ter a mesma quantidade de 0 e de menos 1? Pode ter a mesma quantidade de 1 e menos 1? Não pode ter 3 elementos de 0? Pode ter 2 elementos de menos 1? Tem que ter mais 0 do que menos 1. Vamos lá, vamos esboçar essa matriz. A matriz aqui é a matriz quadrada, né? Duas linhas e colunas. Tem a linha 1, coluna 1. E tem a linha 2, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 2. Então, A1, 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 A2, 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 A2. Vamos lá. Vamos colocar aqui esses benditos elementos aqui para poder a gente analisar qual possível resposta. Ele fala na letra A. Pode ter a mesma quantidade de 0 e de menos 1? Por exemplo, ele quer que a soma de todos os elementos seja positiva. Então, para a soma de todos os elementos serem positivos, ele fala de poder ter a mesma quantidade de 0 e 1, se aqui, por exemplo, for 0. Aqui for menos 1. Aqui eu ainda posso usar 1 ainda. 1 aqui, posso usar 1 aqui. Soma isso aí. Eu posso somar o mais 1, dá 2. 2 menos 0 dá 2. 2 menos 1 dá 2. Então, a soma dos elementos aqui, ela deu 2. Então, essa letra A, beleza. Ela dá certo. Porque tem que ter elemento para formar a matriz 2 por 2. Claro que eu vou ter que repetir pelo menos ali algum elemento. Analisando a segunda, a letra B. Pode ter a mesma quantidade de 1 e menos 1. Por exemplo, aqui, se eu tiver 1 menos 1, 0 e 0. Aí virou, porque 1 menos 1 dá 0, tomando com 0 dá 0. E se eu colocar também aqui embaixo, minha quantidade, tem 1 menos 1 e tem menos 1 e 1, vai virar também. Então, a letra B, é óbvio que não pode, descarta. Letra C, não pode ter 3 elementos 0. Vamos ver aqui. Eu posso ter... Deixa eu apagar aqui. A letra B, não pode ter 3 elementos 0. Eu posso ter um 0 aqui, outro 0 aqui, outro 0 aqui. Tem 3, né? Se o próximo for 1, beleza. Ah, só manda positiva. Então, isso aqui está mentindo. Eu posso ter 3 elementos 0, sim. Letra D, pode ter 2 elementos menos 1? Pode ter 2 elementos menos 1? Vamos ver. Eu tenho aqui, menos 1, menos 1, dá menos 2. Se eu tiver 1 e 1, zerou. Se eu tiver 0 com 0, dá negativo, que é positivo. Se eu tiver 0 com 1, dá negativo. Então, a D também não pode, porque não dá positivo a soma que ele quer. E a letra E, tem que ter mais 0 do que menos 1. Tem que ter mais 0 do que menos 1? Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, dois 0. Colocar aqui, um menos 1. Se eu botar aqui um 1, zerou. Se eu colocar ali, um 0, dá menos 1. Então, não dá positivo. Nunca vai dar positivo. Óbvio que a letra E não é. E com certeza é a letra A, conforme nós achamos de cara, o gabarito. Beleza? Letra A é nosso gabarito. Se você gostou, curta, comenta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.